Olha, quando a gente fala de aposentadoria, a gente fala geralmente daquela que nós temos, aposentadoria do INSS. Você tem que contribuir 35 anos, mulher tem que contribuir 30 anos, atualmente a idade aumentou bastante e as pessoas são obrigadas, portanto, a trabalhar mais. Essa é a aposentadoria nossa do dia a dia. Mas tem pessoas que esquecem o seguinte, eu não posso acumular duas aposentadorias do INSS. Mas eu trabalhei em duas empresas. Não pode, é uma só. Quando um dos cônjuges do casal morre, o outro deveria receber a pensão do falecido. Pois é, não recebe por inteiro também. Por quê? Porque a perfeição não tem dinheiro. Mas há pessoas que têm várias aposentadorias de outros órgãos públicos. Eu tenho uma aposentadoria do INSS, eu tenho uma aposentadoria da universidade em que eu trabalho, eu tenho uma aposentadoria da força militar em que eu atuo. Em suma, eu vou juntando aposentadorias. Porque elas são de órgãos diferentes. Então, eu não tenho duas do INSS, mas eu tenho de outros órgãos. Então, eu tenho uma aposentadoria, várias aposentadorias, que me dão uma condição melhor de sobrevivência. Até vou contar o fato para você. No passado, os políticos se vangloriavam de ter mais de uma aposentadoria. Me lembro de um político que foi governador de São Paulo. Nada contra ele. Pessoa honrada. Franco Montoro. Mas ele dizia o seguinte, eu tenho cinco aposentadorias. Como é que um cidadão pode ter cinco? Uma das aposentadorias, ele acho que era pela Universidade de São Paulo, se não me engano. Mas tinha mais quatro. Então, como é que uma pessoa pode ter cinco aposentadorias? Sumando isso aqui, deve dar uma grana preta. Enquanto que as pessoas que contribuem 35 anos em cima de um salário mínimo, só podem se aposentar em cima de um salário mínimo. Que hoje é R$ 1.320, não, não, desculpa, não é não. Eles colocaram R$ 18 no salário mínimo, é R$ 1.320. Então, ainda tem? Ainda tem. Se você olhar aí no noticiário, você vai ver que tem gente com mais de uma aposentadoria. Deveria ser uma só, um sistema só. Mas não é. Por quê? Porque, logicamente, algumas pessoas são mais iguais do que as outras. Tchau. Tchau.